Na fé de Zambi e de Oxalá Pedimos licença pros trabalhos começarem Abram os caminhos Abram os caminhos Abram os caminhos Abram seus caminhos Abram os caminhos Abram os caminhos Abram os caminhos Abram seus caminhos A flecha atirei Onde caiu bradei O céu relâmpio A chuva vai chegar Meu corpo foi ao chão Na palha pra curar Lavei a alma então Me retiz na lama Vi peta rolar Dancei com a correnteza Me deixei primar Me repis na lama Vi pedra rolar Dancei com a correnteza Me deixei primar Cantar e dançar Pra saltar O tempo que virá Que foi, que está Tocar pra marcar O rito de passar O rito de passar Cantar e dançar Pra saltar O tempo que virá Que foi, que está Tocar pra marcar O rito de passar O rito de passar Cantar e dançar Pra saltar O tempo que virá Que foi, que está Tocar pra marcar O rito de passar O rito de passar O rito de passar Ah, 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 ah Cantar e dançar pra saudar O tempo que virá, que foi, que está Tocar pra marcar O rito de passar, o rito de passar Cantar e dançar pra saudar O tempo que virá, que vou enriquecer Tocar pra marcar, o rito de passar, o rito de passar Abram os caminhos, abram os caminhos Abram os caminhos, abram seus caminhos Abram os caminhos, abram seus caminhos